Salve-se, eu sou o Capulso de Sérgio, aquele que está se preparando, irmão, que está anunciando desde já a festa da Igreja da Cidade de Deus em Fundão, a partir do dia 21 até o dia 23 de dezembro. Nós estaremos lá, vamos 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 lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem muita gente que não gosta de quem não tem o nome, mas ele está aqui, no meio da audição, amém? Qual é o seu dedo, José? Aleluia! 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 Aleluia!